Jacó na totalidade, depois que Jacó mudou totalmente a sua vida E eu queria terminar dizendo o seguinte Foi para isto que Deus nos trouxe aqui esta noite Porque olha, muitas doenças estão sendo curadas agora sem dizer nada Só da pessoa dizer, não, eu vou acertar isto, eu vou corrigir aquilo Não vou fazer desta forma, vou fazer daquela Vou amar o meu marido, vou cuidar da minha esposa Vou ser um pai melhor, vou ser um marido melhor, um profissional sério Não vou aceitar candongas na minha vida Só por isso, Jesus já curou gente esta noite Já curou, já está desobstruído Você sabe porquê? Porque Deus me disse, Miguel, eu quero que este ministério Seja um ministério de príncipes com Deus e princesas com Deus Pessoas que tiveram uma mudança na sua identidade Pessoas que tiveram uma mudança na sua personalidade Pessoas que não dão desculpas para o erro Quando erram, dizem, eu errei Olha as igrejas como estão aí fora, meu amado Olha como é que o povo de Deus está vivendo Olha o que chamam de igreja de Jesus Cristo, meu amado Olha aí fora, como é que estão Então Deus disse, eu quero uma igreja de príncipes com Deus Pastor, mas Todo mundo é suscetível de uma fraquezinha É, todo mundo Mas a Bíblia diz que quem é nascido em Deus não vive na prática do pecado Eu sei que todos nós temos fraquezas Você tem, eu tenho Mas aquela prática sem mudança Passou um ano, passaram dois, passaram cinco E não acontece nada Deus não usa, Deus não fala, Deus não se move Por quê? Porque o canal está obstruído O cara ligou o ferro na tomada Mas o cabinho está cortado E ele está lá com o ferro Ué, mas não, não aquece? Não, não aquece Até restaurar o fio não aquece E Deus quer você quente espiritualmente Onde você põe o pé, é teu Onde você toca com a tua mão, produz Onde você aparece, há lucro Onde você está dizendo, acontece É isso que Deus quer Príncipe de Deus Princesa de Deus É hoje Que Deus ao te amar incondicionalmente Quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher A sua imagem, a sua semelhança Deus quer que você lute e prevaleça Seja abençoado Saia da crise Tenha compromisso Entre numa confissão limpa com Deus E seja um cooperador do Senhor Eu termino dizendo o seguinte Você sabe porquê que há muita gente que ainda não é cristão? Você sabe? Porque conheceram cristãos E ele diz Se isto é ser crente Se isto é ser crente Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Eu vou para a tua igreja Você fala palavrão Você engana Você trapazza Você é jacó E começa a me dar testemunho Que eu vou para o inferno Se eu não vou para a tua igreja O inferno já está você Então há muita gente que ainda não é crente no Brasil Porque conheceu crente E há muita gente que ainda não é crente Porque ainda não conhece os crentes desta igreja Porque o dia em que conhecer o povo desta igreja Vai ver a imagem de Deus Vai ver o reflexo do Senhor Vai ver o Espírito de Deus Vai ver a glória de Deus na tua vida Vai ver Deus se mover na tua vida Muitos conhecerão a verdade Pela instrumentalidade Da vida do povo deste ministério Curve a sua cabeça Pai amado e bendito Perdoa-me Senhor Avancei 15 minutos quase Mas tu tens um tempo para todas as coisas E o teu tempo Aqueles que chegaram aqui dizendo Muda a minha vida Eu quero mudar Tu não vês o exterior Tu não estás olhando beleza Porque beleza não põe mesa Tu estás olhando Senhor o meu coração E ele aqui Senhor Está aqui e é teu Transforma Faz o que quiser da minha vida Eu quero ser um instrumento de glória Eu quero que as pessoas digam Vejo Deus na tua vida Eu quero que tu vejas a saúde Eu quero que tu vejas a prosperidade Eu quero que tu vejas a abundância de Deus na tua vida Olha Se Deus fez com Jacó Comigo Vai fazer com você Se Deus quer mudar Ele vai fazer isto Deus quer que você seja um príncipe de Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Chacamanta 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 Aleluia Oh Aleluia 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 Não podemos servir a dois senhores, amado Não pode servir a dois senhores Porque ou amamos um e aborrecemos o outro Ou amamos o segundo e aborrecemos o primeiro Não podemos Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Há curas acontecendo neste lugar Você pode ter entrado, alguém entrou aqui esta noite com um zumbido no ouvido Tão forte, que você chegava a perder o equilíbrio Já foi curado esta noite Entrou aqui alguém esta noite com uma dor grande no peito Mais para o lado esquerdo aqui Próximo desta parte aqui deste músculo Já foi a dor embora Entrou alguém esta noite aqui com um cancro Com um câncer E o câncer já saiu do teu corpo Entrou alguém aqui com um prognóstico médico diabólico Já está estarado em nome de Jesus Entrou alguém aqui Perdido, desesperançado Sem rumo Desejo de pôr um fim à vida Dar um tiro na cabeça Cortar as veias Atirar-se da ponte Deus te fez nascer de novo esta noite Tu és saudável Tu tens força Tu vais vencer tudo De ti, da tua vida Como foi de Israel De Jacob para Israel Descenderam doze patriarcas Doze, perdão Doze tribos de Israel Da tua vida Começará agora Uma bênção Para tua mulher Para o teu marido Para os teus filhos Para a tua casa Para a tua empresa Para o teu escritório Para o lugar de trabalho De ti parte agora Uma manifestação de glória Em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé Nosso bispo vai dar a bênção final E depois cantaremos Para que o povo possa ir para casa Felicíssimo A bênção já chegou O milagre já chegou Fazendo assim com a mão Está bem? Estenda as suas mãos para o altar Que a graça, a paz, a misericórdia O amor E as dozes consolações do Espírito Sejam com todos agora E para sempre E aqueles que recebem Esta bênção eterna de vida Diga Amém Amém E amém Boa noite a todos Sua vida mudou Abençoado para sempre Olhe para alguém que está do seu lado Dê um sorriso Diga para ela Tu és um abençoado Tu és um abençoado Tchau 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 Obrigado.